Hello! Olá! Olá! Tudo bem, Quartosano? Tudo bem, galerinha? Hoje, eu, Perónia e a Tíbia, não, estamos de jaleco, porque hoje é dia de brincar na matemática. Quem é que gosta de brincar? Você gosta, Tíbia? Eu, eu, Perónia, eu, 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 eu gosto. Eu também. E aí, Tíbia, como que vai ser? Então, galerinha, o que nós vamos fazer? Na página 184, nós vamos começar falando sobre os brinquedos. Quem não gosta de brincar? Eu gosto. Eu também. Eu gosto de tudo. Eu também. O nosso pai sempre falou que aprende brincar muito. E criança tem que brincar, né? E brincando, a gente também aprende. E hoje, nós vamos falar com vocês sobre os brinquedos mais utilizados para as crianças, os mais preferidos. Mas nós vamos resolver o quê? Problemas com os brinquedos. Nós não. Eles. Vocês. Então, moçada, primeiro probleminha é sobre boneca. Vamos lá? Já lê em qual de boneca? Em nosso dia a dia, usamos as alterações de adição e subtração em diferentes situações. Veja um exemplo. O estudante foi a uma livraria para comprar um livro e um caderno. O livro custou R$ 24,00 e o caderno R$ 19,00. Para saber o preço a ser pago, ele usou a operação de adição. Claro, porque eu estou comprando, isso quer dizer que eu vou somar, somando. Em seguida, acabou a conta com uma cédula de R$ 50,00. Deu R$ 50,00 aí, Perónia. Gastei lá. Ontem. O mercado ia estar fechado longe de um que gastou. Aproveitou para gastar tudo R$ 50,00. Para saber de quanto era o troco, ele fez uma subtração. R$ 50,00 menos R$ 43,00, que é igual a R$ 7,00. R$ 7,00. Né, Perónia? Não é para falar da gente cansada. Assim, é que ele está na coxíla. Assim, soube que ainda teria R$ 7,00 de troco. Nos anos anteriores, você resolveu diversos problemas utilizando essas operações. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre elas, usando os nossos brinquedos. Vamos lá? Primeiro, então, são as bonecas. Gente, vocês sabiam que, segundo a organização das Nações Unidas, existem mais de 190 países no mundo em que tem bonecas, em que tem pessoas, em que tem tudo? Exercício número 1. Vamos lá. A boneca. Mariana e suas amigas gostam de desenhar bonecas com roupas típicas de vários países. Olha! Essa daqui está de um país chamado Educar. Ó, uma de azul e vermelho, a outra de vermelho e azul. Certo? Elas já desenharam 18 bonecas diferentes. Se quiserem desenhar bonecas de todos os países, quantas faltam? Então, se eu sei que lá no meu post-it tem 190 países, que é a Organização das Nações Unidas, eu disse, quantas bonecas? Quantas bonecas ainda faltam para desenhar? Vocês vão descobrir aí fazer. E aí, que conta para fazer adição, subtração? Põe a cachorra aí para funcionar. Exercício número 2. A bola. A bola. A bola eu jogo para você, quando você joga para mim, eu jogo para você, você joga para mim, eu jogo para você, você joga para mim. Ai, ela é pesada. Ela é pesada. Pesada. A bola surgiu há 6.500 anos. Vocês sabiam disso? Nem eu. No Japão, ela era feita de bambu, e na Grécia e na Roma antigas, de couro com recheio de crina de cavalo, ou pé pelas de aves, coitadinhas. Só em 1950, é que as bolas passaram a ser também de plástico. Vocês sabiam, meninos aí, os jogadores. Observe os pesos das bolas atuais e responda as questões. A bola de futebol tem até 450 gramas. Não deve doer o pé, ou perão? Não esqueça de pesar, não é? E a de vôlei, 280 gramas. Quantos gramas a bola de futebol pesa a mais que a bola de vôlei? Quanto a bola de futebol pesa a mais que a bola de vôlei? A mais. Que conta será que eu vou fazer? Eu quero saber a diferença das duas aí. Qual é a conta? Qual é a conta? Qual é a conta? Resposta. Pararam, pararam, pararam. O, K, B. Quantos gramas a bola de vôlei tem A menos que a bola de futebol? Lembrando que são contas diferentes. Quando eu pergunto A mais, é um tipo de conta. Quando eu pergunto A menos, é outro tipo de conta. Responda aí. Põe a cachola para funcionar. C. Qual a diferença entre os pesos das bolas? Vocês vão descobrir que quando fizer essa atividade, você vai falar, nossa, parece que eu mesmo. Nossa, são tão parecidas. Responda aí pra gente, galera. Virando a página. Sobre o pião. Quem é que já jogou o pião? Eu tenho esse. A tia Nelly me disse que ela tem um aluno que se chama Marco Antônio. O pião saiu, o pião rodou. Acredita-se que o pião surgiu há mais de dois mil anos na Babilônia, capital da Mesopotâmia, atual Iraque. Olha. Foram encontrados modelos feitos em argila. No Brasil, ele chegou com os colonizadores portugueses. Olha. Daquela aula de história das tias. Olha. A tia Nelly me disse que tem um aluno chamado Marco Antônio. Ele adora jogar pião. Ele joga pião, ele roga pião melhor que todo mundo. Você sabe que a tia Nelly é uma negação pra isso, né? Sério. É, precisamos ensinar ela a jogar. Em um campeonato de piões, os três primeiros colocados concorreram aos treinos de R$ 200, R$ 250 e R$ 150. Qual é o valor total pago aos três primeiros lugares da competição? Nossa, mamão com açúcar. Qual é o valor total? E aí? Bambolê. Galera, eu amava fazer isso quando criança. Agora, minha irmã não deixa mais, tá? Ela disse que eu não levo mais o jeito porque eu perdi o jeito mesmo, tá? O bambolê, bambolê, bambolê. O bambolê foi inventado no Egito. Será que a Cleópa era fazer bambolê? Acho que sim, por isso que ela tinha cinturinha fina. Era fabricado com fios secos de parreira, planta de onde nasce a uva. As crianças egípcias usavam o bambolê para imitar artistas que dançavam com arcos em volta do pescoço. Ficavam lá rodando. Para uma apresentação artística, em uma escola, foram adquiridos 67 bambolês. Verdes para as meninas e 58 vermelhos para os meninos. Sabendo que todos os bambolês foram distribuídos, quantos alunos participaram dessa apresentação? E aí? Ah, fácil demais, né, Tília? Não, mas foi que é mesmo em volta da minhoca? Mais mole que sopa de minhoca. É. Responde aí, galera. Fácil demais. Agora, adoro bolinhas de gude. Adoro. Tem bolinhas de gude, quem já brincou, de bilosca. Eu fazia coleção quando eu era criança. Eu tinha de vários tamanhos também. Adoro jorajó. Surgiu aproximadamente há 5 mil anos que era feito de argila madeira. Nossa, devia ser uma música. Imagina jogar de madeira. Os imperadores romanos paravam na rua para assistir às disputas com brinquedos realizadas entre homens do exército de Roma. Olha. Atualmente, as bolas de gude são feitas de vidro. Por isso que elas fazem... Olha que elas são lindas, transparentes. Eu mostrei um desenho no dedo. O que tem aí, gente? Essas de desenho eu não acho mais notívia para a gente pôr aqui na nossa coleção. Não tem. Não tem. Ah, João Pedro brinca de bolinhas de gude com seus amigos. Algumas de suas bolinhas estão feias, sem brilho e lascadas em alguns pontos. Das 52 bolinhas que possui, 19 sairão das brincadeiras. Coitado. Qual é a quantidade de bolinhas que ele continuará utilizando? Qual a quantidade, galera? Que diferença tem aí? Vocês vão descobrir aí. Muito fácil. B de barriga. Lucas tinha uma caixa com 35 bolinhas de gude. No final de uma partida com João Pedro, ele guardou na caixa as 15 bolinhas e ganhou. Que ganhou. Que ganhou. Quantas bolinhas Lucas tem agora? Nossa, muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Eu vou brincar de bambolê. Eu de mola. E aí vamos ver quem faz isso aí melhor. Se sou eu ou se é a Perónia. Eu tenho uma amiga do outro lado aí que tá fazendo pra gente. Ela vai fazer a votação. Você vota ou tia Lara? Sim. Ela vai votar pra ver quem vai ser melhor. Ou é a tia que é boa, Perónia. Um beijo, um queijo e bye.